Olá, muito bom dia. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Às vezes a gente fica esperando, esperando em Deus. A gente ora, a gente clama, a gente busca, a gente faz jejum e parece que Deus não tá ouvindo. Quantas e quantas e quantas vezes a gente busca, busca, busca e vai fazendo e de repente parece que Deus não tá ouvindo e o diabo começa a falar é, Deus não tá te ouvindo, Deus não tá te escutando, você tá aí sofrendo e Deus não tá nem aí pra você. Sabe uma coisa que eu aprendi? Pede um sinal pra Deus. Porque às vezes a resposta de Deus vai demorar. Às vezes o milagre não vai ser imediato, porque quando você está orando Deus tá trabalhando com você e realizando coisas grandes pra que aquilo que você necessita aconteça. Pede a Deus um sinal pra que esse sinal conforte o seu coração e pra que você continue crendo até o milagre chegar. Eu quero profetizar na sua vida que essa semana ainda Deus vai te dar um sinal do grande milagre que vai chegar no tempo dele. Deus te abençoe. Valeu.